Oi, gurias! Oi, gurias! Então, essa é a Make Verde do concurso Arco-Íris Série, que está sendo organizada pela Maria Vaidosa, Dicas by Sandra Pinato, Coisas de Jéssica e Jéssica Make. Me inspirei na maquiagem da Coisas de Jéssica, que ela utiliza um pouco de glitter na make, eu acho que faz parte da minha personalidade, do meu dia a dia também, que eu gosto de colocar glitter aí nas minhas makes, tá? E o desafio aí foi ornar aí uma cor que ficasse perfeita, então, utilizei essas cores, espero que vocês gostem, né? E é isso aí, gente! Até a próxima cor! Beijo a todos e muito obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.